Mercado da bola, as curtinhas do Pim Pim, vamos apurar! Real Madrid confirmou ontem a ampliação do contrato do brasileiro Vini Júnior. Agora o atacante está vinculado ao Clube Merengue até o ano de 2027. Desta forma, caso cumpra um novo contrato até o final, o brasileiro vai somar nove anos de Real Madrid, uma vez que chegou ao Clube em 2018, com apenas 18 anos.